Está consciente, viu Marcos? Está consciente o Jonas, já conversou com o médico Carlos Poza do Internacional. Vai ser retirado na maca para a ambulância porque ele sofreu, em princípio, uma contusão ali, questão de coluna, enfim. Mas está consciente o Jonas e está aparentemente bem tranquilo. Aí a chegada do Paraná com o Ângelo Pinto, ali a chance do Juliano, o Fabio Luiz apareceu! Para a rede! O Paraná mexe no placar do estádio Beira Rio, em Porto Alegre, com o Fabio Luiz, número 9! Festa dos torcedores paramistas, o Ângelo vai fazer o cruzamento dali, de muito longe. Tentou o Juliano, o Fabio Luiz apareceu antes, o Kramer para mandar para a rede. Fábio Luiz, Internacional 0, Paraná 1! E agora o Internacional tem que fazer 4x1 para se classificar. Maurício! Sob a intensa comoção que realmente acomete os jogadores do Internacional preocupados com o seu companheiro, o Internacional deu mandraque, o Internacional parou completamente. E aí os jogadores do Paraná, que não tem nada com isso, estão aí profissionalmente jogando seu futebol, não pararam. E neste cruzamento que passou pelo Índio, foi desatenção do Kramer, do próprio Índio, a bola chegou no centroavante. Mas olha aí! Tenta ativar o Internacional, tenta chegar no ataque ali, o Andrezinho, a bola vai para a área da equipe do Paraná. O Andrezinho bate! O Internacional mexe no placar no estádio da Guilherme, em Porto Alegre, com Andrezinho, número 10! O Inter responde em cima ao novo Paraná. Um jogo completamente atípico, porque não há desperdício nesses primeiros minutos. De partida, uma chance para o Paraná, gol, uma chance do Internacional, gol. E aí Marcão, a bola para a área do Paraná. Este é Fernandão, ajeitou para a chegada do Orozco. Abertura com o Bustos, olha o Bustos aí, ó. Manda para a área do Paraná, pintou a chance do Internacional! Está na rede! O Internacional mexe no placar no dobréio, em Porto Alegre, mais uma vez, agora com o Índio, número 3! Olha como o Índio chegou tocando essa bola, não foi no cantinho, não deu, não, não, valeu no Revis. O cruzamento do Bustos. Índio colocante. Internacional 2. Gol de Índio. Um para o Paraná. Marcão tenta a ligação direta buscando a participação de Fernandão. Aí a chance do Andrezinho. Rede! O Internacional mexe outra vez o placar do Beravilha em Porto Alegre com Andrezinho número 10. Fernandão escorou. E Andrezinho como centroavante faz o segundo dele no jogo. Andrezinho. O Inter fica mais perto da classificação para as quartas e o final. Andrezinho. Internacional 3. Paraná 1. E o torcedor do Internacional lá no fundo esperançoso com a marcação do quarto gol que daria a classificação ao Internacional. Tentativa do Andrezinho. Aí o Magrão está na rede! O Internacional mexe outra vez o placar do Beravilha em Porto Alegre com Magrão número 11. O gol que faltava para o Internacional tentar a classificação. Aí a vibração do Magrão mostrando sangue. O cruzamento do Andrezinho. O Magrão no peito e na rede! Magrão! Internacional 4! Paraná 1! Toda a vibração do Inter. E agora Maurício Saraiva. O placar classifica o Inter. Um gol que sai no momento em que o Internacional jogava mal. Não tinha chance de gol ainda no segundo tempo. Não tinha nenhuma conclusão perigosa. Agora o contra-ataque é do Nilmar. Ele encara a marcação e tenta ir para cima, para dentro do João Paulo. Nilmar foi empurrado pelo João. E o Wagner Tardelli chegou ali. Assinalando o pênalti para o Internacional. De longe ele não correu. Ficou ali olhando. A torcida vibra no estádio Beragil e você está revendo o lance. Nilmar correu. João Paulo vai junto. Nas costas de Nilmar. E o Maurício Saraiva vai analisar o lance. Esse é o terceiro pênalti do jogo. O primeiro que ele marca. Fernandão tem a chance. Vamos fechar 48 minutos de jogo no estádio Beragil. Fernandão autorizado. Fernandão na perna direita. Ele bate. Está na rede. O Internacional mexe outra vez o placar do estádio Beragil em Porto Alegre. Com Fernandão número 9 batendo o pênalti. Fernandão. Fabiano Reves escolheu o canto esquerdo. Fabiano Reves não achou a bola que foi no canto direito, mas no meio do gol. Fernandão. Internacional 5. Paraná 1.